Fui desafiada pelo boneco tinta do Pandorga a doar o meu agasalho e dar uma mordida nessa pimenta aqui pela campanha do agasalho deste ano. Tá aqui o meu casaco. Vamos lá então, eu gosto de pimenta, hein? Vamos ver. Tranquilo. Agora convido vocês que estão em casa a também participarem da campanha do agasalho deste ano. Procurem os postos e doem aquelas roupas que vocês não usam mais pra ajudar quem precisa neste inverno. E o meu desafio da pimenta vai pro Elton Saldanha, do Galpão Nativo. Doar sei que vai ser fácil e a pimenta, hein? Vai encarar?